E o 13 joga hoje à noite mais um amistoso de preparação para o estadual. O Galo enfrenta o Santa Cruz no interior do Rio Grande do Norte. Ontem o Alvinegro apresentou mais um reforço, confira. O olhar é de quem traz a experiência de grandes conquistas. Aos 30 anos, Gildasio coleciona títulos como o de tricampeão pelo Parnaíba do Piauí. Um pouco da experiência que eu tenho para poder ajudar a equipe do 13 vai ser de fundamental importância. Espero aí já, com faltando poucos dias para a competição, conhecer o elenco, conhecer o nosso treinador, que ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas espero fazer uma boa competição. A novidade do Galo chegou em solo paraibano depois de defender o CSA de Alagoas no último ano. O primeiro contato com o gramado, Alvinegro, foi rápido, num treino físico. Com a bola, o meio campista mostrou afinidade. Em Campina Grande, o jogador cearense já assinou o contrato. Ele é a 14ª aquisição do 13, que espera anunciar até o final da semana o nome de mais um meia e dois atacantes para enfrentar os próximos desafios da equipe.